Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Hoje é dia de quest principal Tem uma side quest pra fazer Ah não, tem duas agora Que liberou a side quest nova da véia Fazer a side quest da véia É, agora pra invadir lugar Essa aqui é a armadura Mas eu não vou usar com esse capacete não Vou usar com outro Tem que ser aquela espada black em elo Essa aqui? Não Cadê? Essa aqui E aí ó, aí ficou bravo, só que eu não quero esse capacete aí não. Esse detalhe branco atrás é meio estranho, né? E aí 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 E aí